Música Há pelo menos seis meses, observamos gráficos para entendermos o comportamento de uma doença que atingiu a humanidade em escala global. Em muitos países, a combinação de diferentes tipos de testes em grande escala contribuíram para que medidas de contenção fossem tomadas rapidamente. Música De olho na saúde pública, um laboratório da Universidade Federal do Paraná passou a desenvolver um teste de baixo custo. Uma opção mais barata e mais eficiente do que os testes em uso no país. No Brasil, o principal teste utilizado é aquele que detecta a presença de anticorpos no sangue. O chamado teste rápido é uma importante arma para o controle da doença. Mas não é nada incomum encontrar casos de falso negativo e falso positivo. Pessoas que mesmo seguindo as instruções e aguardando o momento correto para a coleta, acabaram sendo enganadas pelo resultado do teste. Eu fiz um teste rápido que deu negativo, mas um dia depois do teste rápido, meus sintomas começaram a piorar muito, comecei a ter muita febre, a dor no corpo ficou ainda pior. E no outro dia, depois que os sintomas pioraram, eu resolvi procurar atendimento médico. Aí eu fiz o teste do PCR, que depois veio a dar resultado positivo cinco dias depois, que é o tempo que demora para fazer, para o exame ficar pronto. Durante esse tempo eu tive muita dor no corpo, muita dor de cabeça, tive muita febre, febre que não passava. Esse tipo de teste não detecta o vírus em si, mas a reação do nosso organismo para combater o coronavírus. Por isso é preciso atenção às especificações. Aqueles que detectam o anticorpo na fase aguda da doença, o IgM, têm recomendação para serem realizados após o sétimo dia de sintoma. Já o IgG, apenas após o décimo primeiro dia. Depois de ter contato com uma pessoa infectada, o Caio começou a ter febre e dor no corpo. Aí na segunda eu perdi o paladar e o olfato. Aí eu falei, vou contar os dias certinho e vou fazer o exame. Fiz o exame de sangue, o teste rápido, pela saúde, só que o teste rápido não deu. Eu não confio nesse exame de sangue. Tanto é que o meu cunhado pegou também o corona e minha irmã. E minha irmã fez o exame de sangue e deu positivo. E eles moram juntos. O meu cunhado não deu. Você entendeu? E ele está com o corona. Ele fez o BCR e deu. É uma loteria. Você não dá para confiar. Já a Liele teve um outro problema. Mesmo sem sair de casa e tomando todos os cuidados, quando passou por uma triagem da empresa, acabou se deparando com dois resultados positivos. Aí fiz um teste primeiramente, rápido, né? E aí ele deu positivo. E aí como ele deu positivo, retornaram para mim, para me voltar lá no local, para refazer o teste. Para poder confirmar a confiabilidade do teste. Eu fiz de novo. Fiquei lá aguardando. Saí já porque ele saiu o resultado em 20 minutos. Fiquei lá aguardando. Saiu o resultado e tinha dado positivo de novo. Porém, como eu não estava sentindo sintomas, eu tenho procurado fazer a quarentena aqui corretamente. Fiquei meio na dúvida. E aí foi quando eu procurei o laboratório, né? Entrei em contato por telefone. E aí eu fiz um PCR particular, porque ele é mais detalhado. E a hora que veio o resultado do PCR, deu negativo. Resultados errados que podem trazer sérias consequências para a saúde pública. O que é ruim nesse caso aí, né? De quando eu fiz o exame e deu um falso negativo, é que eu já deveria ter entrado em isolamento, né? Mas como eu tinha feito o exame e tinha dado negativo, eu achei que não era o caso e acabei convivendo, assim, com a minha família. Ao final, em casa, ninguém pegou, nem minha esposa, nem meu filho, mas era um risco, né? Eu acredito que esses testes tinham que ter uma certa confiabilidade para poder a gente também ter uma forma de ação diante disso, né? Porque o que adianta eu fazer um teste que ele não me dá um resultado que pelo menos 90% dele é confiável, né? A baixa eficiência e o alto custo desses testes importados levaram pesquisadores da Universidade Federal do Paraná a desenvolverem uma solução nacional. Trata-se de uma nova rota de detecção de anticorpos, mais rápida e com maior porcentagem de acerto. É um teste rápido, é bastante preciso, é mais preciso que os testes de imunocromatografia, que são os testes padrão que estão sendo vendidos nas farmácias e nos outros laboratórios. E ele dá um dado quantitativo. Então, em vez de a pessoa saber se ela tem ou não anticorpos, ela sabe o quanto que ela tem de anticorpos contra o novo coronavírus. Esse é o grande diferencial do nosso teste. Além disso, ele é o único teste rápido que existe que pode ser escalonável. Então, além de você fazer ele em uma escala pequena, poucas amostras, você consegue transformar ele para fazer em 96 amostras simultâneas que acontecem em 12 minutos também. Atualmente, os testes rápidos oferecidos em farmácias e centros médicos custam cerca de R$ 150,00. Já os testes produzidos pela UFPR variam entre R$ 5,00 e R$ 10,00. A gente está com uma cotação do dólar extremamente alta. Toda vez que uma empresa importa um reagente, isso tem uma taxa de importação embutida que muitas vezes até dobra o valor dos reagentes. Então, o grande diferencial de produzir quase todos os insumos aqui no laboratório foi o crucial para reduzir os custos da produção desse teste. Aqui, a cor azul indica a presença de anticorpos. Então, essa pessoa foi contaminada. Quanto mais forte a cor, mais anticorpos esse indivíduo produziu. Neste novo método desenvolvido pelos cientistas da UFPR, a reação é acelerada por conta do uso de nanotecnologia. Partículas metálicas revestidas com parte do material genético do coronavírus são colocadas na solução, aumentando a superfície de contato e reduzindo o tempo de reação. Em apenas 12 minutos, o resultado é apresentado, com uma taxa de acerto de 98%. Foi muita criatividade mesmo envolvida durante o processo. Acho que esse foi o ponto-chave, né? Fazer buscas na internet, buscar materiais alternativos para a produção dos ensaios. Esses foram os maiores desafios do processo. Criatividade e conhecimento usados também a favor da formação. O Marcelo é aluno da UFPR e em seu estágio teve a oportunidade de contribuir com a pesquisa e aprender ao mesmo tempo. Eu fico muito feliz em participar de algo desse tamanho e fico contente em ver as pessoas compartilhando nossos resultados em rede nacional, seja no menor escala possível. E o que vai contribuir para a minha formação a longo prazo, na pós-graduação. Resultados mais rápidos, mais seguros e, principalmente, mais baratos. O novo teste desenvolvido pela UFPR pode ser uma importante arma para o controle da Covid-19. Essa doença se espalha muito rápido, então a gente tem que ter métodos bem rápidos para detectá-la. Então, a vantagem de ter um teste rápido que detecta anticorpos contra o novo coronavírus é que a gente consegue facilmente e rapidamente rastrear as pessoas que já foram infectadas. Então, isso é muito importante em termos de vigilância epidemiológica, saber se as vacinas estão funcionando, se elas estão sendo efetivas. Então, tem uma série de aplicações dessa tecnologia para o controle da Covid-19. Toda etapa de pesquisa e desenvolvimento está concluída. Agora, a Universidade está fechando parcerias com a indústria para produção e registro na Anvisa. Para auxiliar nesse processo, a UFPR conta com um departamento especializado dentro da sua própria estrutura, a Agência de Inovação. A Agência de Inovação teve um papel fundamental em todo o processo. Eles nos auxiliaram na questão do depósito da patente e da tecnologia, que é fundamental. Antes de a gente passar a informação para as empresas, a gente tem que ter a garantia que a gente vai estar protegido para repassar essas informações. E, além disso, eles estão auxiliando em todo o processo de transferência de tecnologia. Assinatura de termos de sigilo, transferência de material. Então, todo esse processo mais burocrático, a Agência está realizando contato com as empresas e outros detalhes mais da parte da transferência tecnológica. Então, existem parcerias de várias formas. Uma é a gente produzir uma parte do material e ceder para empresas parceiras. E outra é a transferência total de tecnologia. Transferir todo o know-how que foi adquirido aqui para a empresa produzir de ponta a ponta o teste, desde a produção da proteína viral, que é a primeira fase do processo, até a embalagem, distribuição dos kits e diagnóstico. A Agência de Inovação da UFPR coordena as ações de interação com o setor produtivo, transferência de tecnologia, acompanhamento e orientação de processos de propriedade intelectual e apoio ao empreendedorismo. Nosso principal produto é a formação de profissionais, mas também temos como produto os resultados das nossas pesquisas, dos nossos desenvolvimentos tecnológicos, que devem voltar para a sociedade na forma de novos processos, novos produtos, que possam auxiliar novos negócios às empresas e elas possam gerar empregos, aquecer a economia e isso possa resultar em benefícios sociais e econômicos para a população. Esse é um projeto que a gente já tem os resultados favoráveis, já tem algumas validações no nível de laboratório e a gente entende que ela está pronta para ir para a indústria e ser feita os ajustes necessários lá na indústria e colocada no mercado. São as empresas que vão transformar essas soluções, essas propostas criadas na universidade em produtos e em processos aplicados e ela que vai aplicar no mercado. Então, esse é um dos pontos cruciais dessa relação, a gente precisa deles. Não é o objetivo da universidade vender produtos, não é o objetivo da universidade ter uma planta industrial. A oferta tecnológica para parcerias com a indústria está publicada na página da Agência de Inovação da UFPR. Agora, a expectativa é que em até dois meses os testes estejam disponíveis no mercado. Uma contribuição da pesquisa pública a favor da saúde no país. No Brasil, a gente sabe que hoje as pesquisas básicas e aplicadas, a maior parte delas são desenvolvidas dentro das universidades públicas. Então, sem a universidade pública, basicamente, esse projeto não seria possível. Ia ser muito difícil a gente conseguir implementar isso em tão pouco tempo fora da universidade pública. Legenda Adriana Zanotto da UFPR. Legenda Adriana Zanotto